Você falou que eu estou cansado de fases? Aí, viu? Pronto. Não, é só que eu não estou acostumado. Vamos ver. E vamos na fases de fases. Ah, eu adoro as fases. Todas são legais. Eu quero ver as fases mais da hora. Eu acho que cada vez eu pego um caminho diferente. Eu sempre mando mesmo. Vamos ver se dessa vez é um pouco esse poder. Pô, mas 150 é muito mais da hora mesmo. Então, olha a velocidade com essa porra. É muito legal. Essa curva aqui é filha da puta. Ah, não! Olha a velocidade, mano. É muito diferente do 100. Por isso que quando eu jogava 100, parece que estava ligado. Nossa, ontem quando a gente jogou 50, mano. Porque estava tipo... Hummm... Uma snail, tá ligado? Hummm... Muito difícil jogar. Aí que é legal jogar, mano. Eu sabia que eu estou vendo tanto vídeo de... Especia. Os caras eram rápido, sabe? Faz speedrun? Speedrun que eu peguei umas informações de... Tô lavando a bolsa fazendo... Os 150 é mais rápido que os Time Trial. O Time Trial é o segundo mais rápido. É 50, 100. Time Trial é 750. Então esse é o modo mais rápido de jogar. Achei que o Time Trial também foi 150. Mas é alto no meio. Nossa, é muito legal. Eu já gostava de jogar. Agora que eu joguei 150... Porra, mas eu estou curtindo mais os 150 também. É muito legal, gente. Olha a velocidade que você tem. Aí dá para sentir que você estava de uma corrida mesmo. Ah, banana, filha da puta. Sai fora, Mario, caralho. Banana. Ah, por que eu... Ah, que mentira, mano. Meu carrinho deu bug. Não foi a pedra que jogaram com você? Não, eu acho que é porque eu fui... Não, é que eu fui tentar dar um Drift e eu dei errado. Daí ele... Onde que dá Drift aí? Aqui é no... Um R. Onde que eu vou tentar aqui? Defesa ou não? Agora eu sei que dá pra ir, né? Pô, mano, essa técnica é uma boa excelente. Olha quem está em primeiro. O Mario? Aham. Mata a escuta, pô. Tentei jogar até o Drift, mas não foi. Caramba, nossa. Mas já era a última. O quê? Ah, me fodi, mano. Ah, o louco. Tava mó de boa. Nossa, caralho. Tava mó de boa. Não, não, não. Olha a diferença do tempo para os três primeiros. Dezessete, dezessete, dezessete. Dezessete, dezessete. E por décimo de segunda. Nossa, que merda, mano. Eu tava mó confiante e achei que ia ter mais um round ainda. Vamo lá, vamo lá. Se disser, tá ligado. Não, mas tá ligado. Não travou o poder. É dessa vez. Agora tá gravando. Memórias ruins de ter chegado aqui. Não tem memória ruim de chegar em mim, cara. Dessa vez eu comecei o jogo pra até dar certo. Não tem nem nao. Não tem nem nao. Nossa, eu ia conseguir pro ele de rodar na minha própria banana. Nossa, isso aí é difícil. Já no próprio pé. Pô, eu devo tá bem. Eu rodei em outra banana? Pô, eu sempre que eu acho que eu tô indo bem, eu vejo uma galera na minha frente. Ah, mano. Eu odeio Donkey Kong, mano. Eu já falei que odeio Donkey Kong, né? Pô, Donkey Kong é muito filha da puta, mano. Aê, Zé. Me derrubei o Aryo do jeito que você me derrubou. Vai ficar na vida. É, não dá pra usar. Não dá pra usar Não sei se eu não consegui usar por causa do Google Ah, não Agora é Hardcore Hardcore, velho Hardcore O que é duro? Tem uma playlist privada no YouTube Chamada O que é duro? Que são buscas A Hardcore é muito triste, sabe? Caralho Da época que a gente fez A gente tem uma playlist que perdeu a parte Uma vez tem essa imagem E a gente tem uma playlist Eu acho que tem uma lista A gente tem uma lista Eu acho que tem uma lista A gente tem uma lista Então eu me senti muito privilégio De fazer esse meu blog ali Agora Eu não travou ainda Caralho, eu nunca fiz esse caminho Eu não sei pra onde eu tô indo, velho Ah, esse é o caminho É o do... isso? É Esse é o que eu sempre faço Eu nunca fiz esse Eu não sabia comigo Mas óbvio que eu não sei Ah, eu acho que eu tava em primeiro Ah não, banana não! O Marcos tá terminando o ataque Nossa, mano, tá foda, tô muito puto Tô bem puto Eu fico mais puto que eu não sei onde eu tô, tá ligado? Aí toda hora que eu acho que eu tô indo bem Eu olho e tem tipo 200 caras na minha frente Cara, eu acho que ajuda você a fazer um caminho só igual a essa E aí, alguém me passou por causa dessa palhaçada O Marcos tá terminando O melhor que eu vou conseguir terminar é essa terceira Caralho, eu tô no último, mas eu tô muito no último, velho Eu acabei de ver porque eu passei numa banana Não, eu não vou terminar nem em quarto Pra todo mundo me passar E é só que eu não tenho poder É bem a sua luta Tá foda, filho Mais um vai me passar? Não, não vai me passar Não, não, não! Caralho! Segundo! Porra! Aí me distrai com a tua tela cair, velho E o Yoshi me passou na reta final, mano Nossa, que vergonha, mano Que vergonha Eu vou ter que ir Sem ninguém, contra ninguém Eu vou só na maciota Daqui a pouco o Yoshi me passa aqui, ó Daqui a pouco o Yoshi dá uma volta em mim Puta que o pariu Deixa eu ver onde ele tá Nossa, essa puta aqui tá foda, velho Nossa, eu não sei como que você não ficou numa trocobela agora Só uma maciota Eu tô aqui só pra curtir, gente E aí Pior de que eu chegar de sexta Nossa, você vai chegar melhor que sexta Tomara, Nilce Vamos ver Nossa senhora, que fase desgraçada, gente Pra que fazer uma fase dessa, jogo pra criança, porra Olha a diferença 0,006 segundos Nossa, eu não pontuei nada ainda Ah, mano, eu tenho que ir em sexta Eu tô em sexta Nossa, você tem que me ajudar Que Deus Tem mais duas, né Ah, essa Só piora Nossa, porra Depois é a da estrela ainda Eu acho que essa é mais difícil que a da estrela Não, a da estrela não é tão difícil assim Eu acho que a da estrela A da estrela e a da selva são as duas mais fáceis E essa e a Aquela parte do mercebo é muito fácil Porque eu sempre rogo Só eu rogo Não vou dizer nem pra vocês não Tem um peixe mesmo Tem essa parte aqui que você pode cair na água Ai, caralho, não cai, não cai Cai Cada dia uma merda diferente Já dizia o albergue Ah, não, 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 não Não, 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 não Não Ó, eu vou... Ai, caralho É A gente tem uma presença de dois miligados Pode você continuar? Ó A gente tem que soltar o albergue E o que a gente tem que ali para colocar a sua A gente tem que slar no albergue Eu não falei nenhuma vez, eu não fiz nenhuma cagada, entendeu? E mesmo assim, eu tenho certeza Mano, eu vou falar de novo, porque eu odeio o Donkey Kong O cara, eu encosto em você, tu se fode, velho! Não faz nem sentido, não! Ei, vamos jogar o próximo de browser do Donkey Kong? Nossa, eu preciso, velho! Eu tenho tempo de checar o Whats ali Esse Lakitu tá te visitando muito, te mandando Lakitu, Lazarento Não sabia teu nome até ontem, velho Pô, mano, filho da puta, eu sou teu muito eficaz, velho E todo mundo rodou, pelo menos eu não fui passado Um dia que eu faço curva e o Luigi fala assim Ah, foda-se, eu vou derrapar aqui É isso que eu tô sentindo aqui Eu tô meio pouco sensível, sabe? Tem que apertar pra caralho pra fazer isso É, aqui também, tá meio sensível Então eu acho que ele não muda a atenção Vai, vai que eu... Para de rodar, Luigi! Eu acho que eu tenho chances grandes de não chegar em possível Caralho, o Luigi é muito longe Não, não tá mandando bem, gente Sempre confiei nele, mas ele tá ajudando a ser فar Tá O Luigi não tem o psicológico pra enfrentar 150 civilizados não Eu vou mandar essa seguridade Ah, não, velho. Só falar, tava em segunda. Tava em segunda. Nossa, eu ainda tô embaixo. Vocês tão muito ruim, né? Não, não, não. Não, não, não. Eu tô bem fodido, filho. Não, eu... Eu vou pegar vergonha eterna de todos os tempos. Eu tô tão em último que eu achei que eu tava na frente do Mario. E na verdade o Mario tá quase chegando em mim. Ah, ele vai rodar de novo, mano. Não, não rodou. Nossa. Que horror. Que horror. Eu vou ficar bem quieto na minha aqui, que... Nossa, a mãe do céu. Puta, não atende ninguém pra nada. Vou ficar em último, velho. Não, tem que trocar de carinha, velho. O Luigi não tá mandando bem. Aí, ó... Não tem, não tem, ó... 10, 3, 1, 1, 0, 0. Não tem como eu cheguei... Os filhos da puta me botam empatado, porque a gente tá comendo menos de ponto, velho. Bota pelo menos eu em sete e me animo em oitavo, caralho. Que que medo. Se travar, a gente tenta mexer no meio, às vezes no meio. Depois auto-final. Ah, velho. Vamos lá no... Comecei bem. Bom, o Luigi chegou segundo. Ei, o jogo podia cuidar, né? Ah não, caiu. Nossa, caiu não. Onde que ele vai ter que posicionar? É, já perdi, ó. Caralho, mano. No começo do zero. Chances erradas. Não, mas tá no começo da partida, mano. E essa fase aqui só demora só uns 48 horas, ó. Upa, termina. Ah, se a outra eu errei uma vez ou duas, tem em sete. Não, mas se não travar... Se não travar teu poder, tá suave. Isso. Aí, eu achei que você precisa. Se não é a maior parte eu cheguei, vai ter um sem. O que aconteceu? Uuuuuh. Chocos que não é curva. Chegou. É, agora o jogo tá... O que aconteceu? O que aconteceu? Por que todos os outros personagens do NPC são mais rápidos que a gente veio? Então... O carro dos cara é mil vezes mais rápido que o nosso. Não, mas as vezes a gente passa eles também. Não tem suprimento esse jogo. Acho que é porque o jogo foi programado em 95 e 96. Foi programado pra mil jogadores. A única coisa é que no multiplayer as vezes eles dão os poder bons que a gente tá se fudendo. É, é. Não é meu caso agora. Mas aí sempre rola normalmente. Porque... Quanto mais fútil tu tá... Quanto mais fútil tu tá... Mais e maior a chance que eu pegar um poder bom. Mas eu tenho certeza que se eu jogar essas tartareuses eu vou não fudê. É, provavelmente elas vão bater na parede e não vão dar em nada. Não, bater na parede fica de boa. Eu acho que elas vão voltar em mim agora. Ah, tá. É. Pode ser também. Pôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô. Olha que estranha que eu tô doeste. Olha que estranha que eu tô doeste. A esperança é a última que morre cara. A primeira é a paciência. Nossa, essa foi a minha pior corrida ever recorded em qualquer jogo. Cara, mas nunca caio ali. Mas tudo bem cara, eu cheguei todas em últimos. É. É. É a última provavelmente. Ah, mas é agora. E aí. O poderzinho aqui tá... Liável. Pô, eu queria entender pelo menos o padrão de travamento do poder, entendeu? Pra se preparar assim. Pô, eu não consegui observar nem o padrão. Parece o Skyrim. Eu também não. Uma hora foi o Zyler, depois foi o cogumelo, depois estrela. Eu acho que a gente ia ganhar muitas fases. É. Merda. Nossa, agora eu comi não. Eu tô chegando no sétimo de novo. Vamos ver se quando virar alerta não cai. Nossa, minha corrida inteira em primeiro. Não, Bowser não. Sai fora. Mas ele é mais foda. Ah, vai se foda. Eu tinha uns caralho. Filho da puta. Que bícia, velho. Ah, mano, aí. O quê? Você tá aqui sétimo? Ah, mano. Eu não acredito. O Charles quase me pegou também. Um erro que tu comete. É. Um erro que tu comete. Ah, tem mais uma ainda. Ah, não, não, não cai não, não cai não, Luigi. Não cai não, não cai não. Não cai não. Cá. Erro isso. Agora aí, gente. Verde os papéis. Eu parei de acelerar só pro meu carro não... Não cair. Não ter chance de cair. Entendeu? Apesar chance. Nossa, eu não aprevi. O pior é que você comete um erro, aí vem tipo outros oito na sequência, né? Não, e tipo, no 22, ele só deu a erasing, né? Vamos ver se a gente vai fazer essa menina. Pô, tu tá em segundo, né? Eu já vou comentar que eu vou rolar pra seguir na aula. Ah, solta, eu também acertou. Não tá vendo em Tioz que não vem aqui. Pô, tá com o Mario. Eu já senti o meu irmão de merda aqui. Meu Deus! Eu já senti o meu filho. Ó, a gente tá no foge. Tá tão ouvindo. Tá claro. Agora, se alguém só assiste dessa parte em frente, vai parecer que a gente tava chorando. A pessoa não sabe o que aconteceu nessa corrida, mano. Porra, mano, foi triste o negócio aqui. Sai, Peach, caralho. Essa cara é da minha frente, mano. Eu não tenho esse personagem principal. Eu não tenho esse personagem principal. Meu Deus do céu, acabou meus poder e eu tô chegando. Ai, caralho, mano. Tá muito difícil isso aqui. Nossa, eu não acredito que vou chegar em último de novo, mano. Não, não vou não. Ah, não peguei poder. Me fodi. Nossa, me fodi, mano. Não, não vai chegar em último, amor. Não dá, não acelera mais o que isso, mano. O carro não tem potência. Bom, pelo menos eu fui consistente, certo, gente? Cheguei todo aqui em último. Meu Deus do céu. É tudo pra ser consistente. É tudo planejado. Não tenho mais dedo ou polegar, porque foi pro saco. Vou ter que jogar outro dia, porque hoje não dá mais não. Caralho, velho. Eu consegui ser o único... O Yoshi fez 30 pontos, mano. Eu consegui ser o único que não pontuou nada, velho. A diferença entre eu e o Eduardo foi 13 pontos. Eu fico em 16. Você ficou em terceiro? Ficou em terceiro. Ah, porra, consegui ir quase. Eu vou pegar podio, cara. Meu Deus não vai ser humilhado. Nossa senhora, que humilhação, gente. Esse aqui foi ruim. Esse aqui foi triste. Triste fim. Pobre Luigi. O Luigi não manda bem 150. Eu já... A gente, no próximo, vamos jogar de... É Bowser e Donkey Kong. Como você odeia o DK, eu vou jogar de DK. Beleza, eu vou de Bowser. Se você recusa de jogar de DK. É DK não tem coisa. Eu jogo de DK, eu jogo de DK. Esse DK é um filho da puta. Um maldito animal desgraçado. Vai dar pra ver o quarto chorando lá, cara. Eu sempre achei legal isso. Não, não, não. Então não era fácil. Pô, eu fiquei em quarto uma vez e agora nunca mais vou rir do quarto do Garvey. É muito... É muita sacanagem. É foda, né? É foda, né? É foda, né? É foda. É foda, né?